Na edição de hoje, vamos mostrar mais uma ação do Supremo Tribunal Federal. Desta vez, os ministros decidiram aceitar a denúncia contra o ex-ministro Geddel e toda a sua família. Confira detalhes na reportagem do Renan Bandeira. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu na última terça-feira, por unanimidade, receber a denúncia de lavagem de dinheiro e associação criminosa contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima, seu irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia, e a mãe deles, Marlúcio Vieira Lima, de 84 anos. O caso está relacionado aos famosos 51 milhões de reais em espécie encontrados no apartamento de um amigo de Geddel, em Salvador. O ex-ministro foi preso preventivamente três dias após encontrarem o valor no apartamento. Pouco tempo depois, a Polícia Federal identificou as digitais do ex-ministro no dinheiro, confirmando que a quantia era dele. O ministro que analisa o caso, Edson Fachin, afirmou que os depoimentos, as provas documentais e periciais são elementos suficientes para que seja aberta a ação penal. A denúncia foi apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em dezembro do ano passado. Segundo ela, a quantia milionária é a maior apreensão de dinheiro vivo da história do Ministério Público Federal.